Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, revelou que descobriu um nódulo na perna e pediu orações aos seguidores. Na noite desta sexta-feira, 4, Rodrigo Faro compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram ao lado de Vera, que estava no hospital. Oi gente, estou aqui com minha Vera, a mulher mais linda do mundo, minha princesa, minha rainha. Queremos compartilhar com vocês algo que estamos passando, começou o apresentador. Vera explicou que há cerca de duas semanas, notou um nódulo na coxa esquerda, e após alguns exames, os médicos decidiram fazer uma biópsia. Resumindo, senti um nódulo na minha perna e corremos para fazer os exames. Agora estamos no hospital, e os médicos decidiram realizar uma biópsia. Entregamos tudo nas mãos de Deus e estamos em oração. Se Deus quiser, será um nódulo benigno. Farei a cirurgia e tudo vai dar certo. Agora, aguardamos o resultado para saber como proceder, disse ela. Rodrigo também pediu orações, tranquilizou os seguidores, explicando que apesar da situação, ele continua com suas atividades. Está tudo bem, sigo gravando, trabalhando e cuidando da casa enquanto ela está ausente. Mas com fé, tudo já deu certo. Queríamos compartilhar isso com vocês que sempre acompanham nossa família. Agora é o momento de oração, e com certeza teremos um lindo testemunho para contar no final disso tudo, concluiu o apresentador.